Olá amigos do Esquadrão de Aço, esse é o 15 no Isto é Futebol, mostre seus conhecimentos sobre os artilheiros do Bahia. Pergunta número 1, qual o maior artilheiro do Bahia de todos os tempos? Letra A, Beijoca, letra B, Carlito, letra C, Douglas, letra D, Gilberto. Acertou, quem colocou a letra B, Carlito. Número 2, qual o jogador que fez o gol que deu ao Bahia o título de campeão baiano de 1994? A, Marcelo Ramos, B, Osni, C, Cláudio Adão, D, Raul Dinei. Acertou, quem marcou a letra D, Raul Dinei. Número 3, ex-jogador do Bahia que foi o artilheiro do campeonato baiano em 1984? A, Fito, B, Dadá, C, Bobô, D, Osni. Acertou, quem marcou a letra D, Osni. Número 4, jogador do Bahia que marcou um gol de bicicleta no clássico Bavi de 2019, válido pela Copa do Nordeste? A, Rodriguinho, B, Fernandão, C, Gilberto, D, Rossi. Acertou, quem marcou a alternativa C, Gilberto. Número 5, ex-jogador que antes de jogar do tricolor de aço, falou a polêmica frase é mais fácil acertar na quina da loto do que o Bahia fazer 5 gols no Santa Cruz. A, Souza Caveirão. B, Dadá Maravilha. C, Sena. D, Cláudio Adão. Acertou, quem marcou a alternativa B, Dadá Maravilha. 6, ex-atacante do Bahia que fez o gol do triunfo do Bahia por 1 a 0 contra o Sampaio Correia nos acréscimos da partida. A, Fernandão. B, Reinaldo Alagoano. C, Hernani, o brocador. D, Adriano Michael Jackson. Acertou, quem marcou a alternativa C, Hernani, o brocador. 7, ex-atacante do esquadrão de aço que marcou o gol do título do Bahia na final da Copa do Nordeste de 2017. Alternativa A, Hernani. Alternativa B, Chiesa. Alternativa C, Charles. Alternativa D, Edgar Júnior. Alternativa D, Edgar Júnior. Oito, ex-jogador do Bahia, artilheiro da Copa do Brasil de 2003, marcando nove gols. A, Nonato. B, Souza Caveirão. C, Robengol. D, Sérgio Alves. Alternativa Correta, a letra A, Nonato. Nove, ex-jogador do Bahia, goleador do Nordestão, com treze gols, que fez um gol de bicicleta contra o Fortaleza. A, Bejoca. B, Douglas. C, Sérgio Alves. D, Charles Fabián. Alternativa Correta, a letra C, Sérgio Alves. Dez, ex-jogador do Bahia, que fez o gol aos cinquenta minutos contra o Fasch, que classificou o Bahia na terceira divisão de 2007. A, Chiesa. B, Souza. C, Léo Gamalho. Letra D, Charles. Alternativa Correta, a letra C, Sérgio Alves. Alternativa Correta, a letra C, Sérgio Alves. A, Chiesa.